Música Alô pessoal, aqui é novamente o Douglas do blog Carabinas de Pressão E essa é a nova aquisição do canal Gamo Black Fusion IGT Mac 1 4,5 Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela Ela vem com o supressor, tá certo? De ruídos A gente vai fazer o teste depois, aí outro vídeo, só pra isso, tá? Vamos fazer aqui umas comparações Vamos ver aqui o nível desse 10, tá? E vamos fazer todos os testes com ela O cronografio já cronografia, tá certo? Ela tá dando aqui 27 joules com chumbo de meia grama Ou seja, é mais de 300 metros por segundo, tá? Marcando 27 joules com chumbo Gamo Pro Magno Alça e massa de mira É aquele padrão Gamo que vocês já conhecem, tá? É bem fininha Então, precisando aqui, eu já fiz um teste de 10 metros Parece que já veio regulado pra 10 metros É só puxar o gatilho que bate lá um dentro do outro Tá certo? O Gamo Pro Magno Então, pelo menos até 10 metros, mira aberta E eu já sei que o Gamo Pro Magno vai com ela Tá bom? Tem esse trilho aqui especial Gamo, tá certo? Que é de absorção, tá? Para lunetas Como eu nunca fiz testes com lunetas, tá? Com esse trilho pra ver se suporta Então, por enquanto eu ainda vou de multi De absorção de impacto em cima desse trilho Tá certo? O que é que eu achei dela é muito leve Tá certo? Para armar, se você pegar aqui próximo da massa de mira Eu achei mais leve do que a Jade Pro Agora, se você pegar aqui antes do múzulo Aí já fica outra história Fica mais ou menos a Jade Pro, tá certo? Talvez é um pouco mais pesada Tá certo? Um pouquinho mais Agora, se você pegar próximo da massa de mira Eu achei até mais fácil Com gás rando de 55kg Na minha Jade Pro Eu achei essa mais fácil Tá? Então, ela vem com gás de 80kg, né? Segundo é dito, tá? Nas redes, né? Então, pelo teste, inclusive Que a Elite Ergans fez Só que foi com aquela outra Foi com a Maxine É 80kg, tá? Só que a forma aqui que foi trabalhada Esses 80kg Você acha mais fácil de armar Que a Jade Pro Da forma que eu disse Então, é 80kg Muito bem feito, tá? Muito bem planejado Aqui, distribuído Tá certo? É muito bom O gatilho da forma que veio É um pouquinho duro, tá? Dá até para escutar o barulhinho Mas ele tem um sistema de ajuste dependente De curso, tá? E de peso Então, eu vou dar uma olhadinha nisso E depois a gente fala em outro vídeo Como é que tá Tá certo? É 2,8kg Tá muito leve Bom Então, a princípio é isso 27 Joules Tá ok? Então tá aqui Gamo Black Fusion E GT-Mech 1 Calibre 4.5 27 Joules O próximo vídeo Vai ser de cronografia Com chumbo de meia grama E depois nós vamos fazer Cronografia com vários chumbos E aí começa o teste de potência Então é isso aí, pessoal Sem mais, tá? É aquela qualidade Gamo Que vocês conhecem, né? Que é feita segundo fabricante Para o público americano É o seu maior público Então é aquela qualidade, né? Gamo E é isso aí Tá certo? Então, nós vamos agora adiante Seguindo com testes de cronografia Vai ser os próximos vídeos É isso aí Gamo E GT-Mech 1 Black Fusion Calibre 4.5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí